Fala aí galera, canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito do Whey Grego, da Nutrata. Será que é bom? Será que não é? Como utilizar? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno de treinamento, dieta, suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça agora mesmo a consultoria online. Assim que você adquirir, a gente já começa na hora. Vamos lá então galera, Whey Grego. Uma ótima opção de Whey Protein, galera, com sabor muito bom mesmo. É um dos whey mais saborosos que você vai encontrar de uma ótima empresa que é a Nutrata, tá? Lembrando que eu vou falar das outras versões também. A versão que eu tô falando, o Whey Grego tradicional, tá? Vai ter a proteína concentrada e hidrolisada do soro do leite, tá? Lembrando que a proteína concentrada, ela tem lactose, a hidrolisada não, que ela já é pré-digerida. Então vai ser uma combinação muito boa de proteínas do soro do leite. Vai ter uma absorção um pouco mais apta, principalmente por causa da hidrolisada. Mas por ter a concentrada, vai ter lactose. Então se você tem problema com lactose, não vai ser a versão mais interessante pra você. Mas vamos dar uma analisada aqui na composição, o tanto de proteína que tem por dose, e a questão de preço também pra gente ver se vale a pena. Vamos lá. O Whey Grego tem nas opções de 450 gramas e 900 gramas, tá? A cada 40 gramas que você utiliza, vou falar na opção do sabor natural. Lembrando que tem vários sabores, eu vou mostrar pra vocês, os sabores são muito bons. Mas sempre na opção do natural vai ter mais proteína, tá? Então quanto mais sabor tiver, vai ter mais carboidrato, vai diminuir um pouquinho a proteína. Eu vou falar aqui na versão natural, isso vai mudar um pouquinho, dependendo do sabor que você escolha. Tá bom? Vamos lá. A cada 40 gramas que você utiliza, terão 160 calorias, uma quantidade boa, tá? Que é geralmente o que vai ter mesmo em Whey Protein. Terão 7.5 gramas de carboidratos, uma quantidade baixa. 25 gramas de proteína, 3.3 gramas de gorduras e 112 miligramas de sódio. Que é uma quantidade boa também, de gordura não é muito alta, tá? Pra um Whey concentrado, mesmo tendo o Whey hidrolisado junto, né? Mas tendo concentrado, ele sempre vai ter um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho mais de gordura. Mas tá uma dosagem muito boa. Mas lembrando, galera, a cada 40 gramas, terão 25 gramas de proteína. Não é uma quantidade tão ruim, tá? Às vezes você encontra o ex aí, que 40 gramas vai ter 10, 15 gramas de proteína. Mas também não vai ser tanta proteína por dose, tá? A própria Nutrata, aqui no Whey grego, que é a versão do isolado, vai ter uma quantidade muito boa. A cada 30, vai ter 25 de proteína. Acabar valendo mais apenas, mas depois eu vou fazer um vídeo específico sobre essa versão do isolado. Mas isso, a cada 40, vai ter 25 de proteína. Em questão de sabores, como eu falei pra vocês, são muito bons mesmo. É muito cremoso, tá? Vai ter na opção de brigadeiro, creme de abacate, torta de limão, churros, cheesecake, chocolate, morango com chantilly, mousse de maracujá, o natural, que é esse que eu mostrei pra vocês da composição, beijinho e vitamina de frutas. São muito bons mesmo, galera. Em questão de sabor, é um dos melhores que você vai encontrar aí no mercado. Então, resumindo, um Whey muito bom, de uma empresa muito boa, matéria-prima importada, Nutrata realmente é uma empresa muito boa, que faz muito tempo que tá no mercado. Como eu falei pra vocês, vai ter lactose, estão intolerantes a lactose, não é uma versão muito boa. E, como eu falei, você vai ter que utilizar 40 gramas pra ter 25 de proteína. Então, a durabilidade não vai ser muito alta, tá? Tá saindo mais ou menos uma fase de R$60,450 gramas e R$89,900 gramas. Tá um preço justo aí, mais ou menos parecido de Whey concentrados do mercado. E, como eu falei, aqui vai ter também a proteína hidrolisada, que já é pré-digerida também. Uma porcentagem da proteína vai ser hidrolisada, acaba valendo bastante a pena. Agora, vamos lá. Como você deve utilizar o Whey Grego? Galera, não só a versão do Whey Grego aqui, mas qualquer outro Whey Protein de outras empresas também. São proteínas, assim como a proteína dos alimentos, do frango, do leite, proteína do ovo, da carne que você come. A diferença é a questão da absorção, que é mais rápida, e também a questão da praticidade. Às vezes você não consegue comer no meio do dia, ali, no meio da tarde, trabalho, correria. Você utiliza o Whey Protein, que é simples, fácil. Você coloca com água e toma. Então, é isso. É a questão de praticidade e a questão de você bater a quantidade de proteína durante o dia. O que você não consegue por meio da alimentação, você coloca no Whey Protein. Você pode tomar no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, depois do treino, antes do treino. O que vai fazer a diferença é o tanto de proteína que você come durante o dia. Fica mais ou menos numa fase de 2 gramas por quilo corporal. Então, por exemplo, você pesa 50 quilos, você precisa mais ou menos de 100 gramas de proteína durante o dia. O que você não conseguir por meio da alimentação, você coloca na suplementação. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos. E, lembrando, mais uma vez, se você quiser ser meu aluno e ter treinamento, dieta e suplementação montado especificamente para você, é só clicar nesse primeiro link da descrição, beleza? Então, é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!